Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, harmonia, Rio Grande do Sul ficou pra trás, carregamento feito, com sucesso, vamos ficar e direcionar o carro aí ao C.A.G.S. de São Paulo, vai ser o palco do momento aí após o feriado, né? Amanhã é feriado, então todo mundo que puder aproveita, que não é sempre, né? Eu mesma aqui, agora são 5 horas da tarde e eu tô indo aí, de boa na lagoa, galera, isso aí. Segunda vez na vida que eu tô vindo carregar aqui, então é um lugar que eu não conheço, olha aqui que bacana, gente, essas pontezinhas, olha que bonito, ó. Passa um só por vez, o cenário é muito, muito, muito bonito, muito gostoso passar aqui, é uma tranquilidade, uma paz, que bate assim, que é incrível, é absurdo, tipo, né? Então, foi muito quente hoje a tarde aí, chegava a hora que tava marcando aí, 33 graus, um sol de doer, de doer mesmo. Vamos respeitar a vez, vamos ver se agora já vai liberar pra gente, né? final do dia, assim, é um horário tão bom, né? 5 e 10 da tarde, aí vai carregar mais um caminhão nosso ali também, no cliente, mas não sei qual caminhão, é um dos caminhões pequenos ali, né? Não sei se é o Truque, o Bitruque, não sei, né? Não é a carreta, é os caminhões. E também não sei nem quem que tá, né? Se é o Carlos, quem que vai estar nos caminhões ali, o Patrick, enfim, não sei qual é que é a dos guris ali aqui, que vai fazer a viajada aí também, sentindo ser a gespe, tá bom, galera? Ai, gente do céu! Agora, nesse momento, tá marcando 22 graus pra tu ver, ó, já caiu 10 graus das 14 horas da tarde, ó, das 14 às 17, em 3 horas, baixou 10 graus. Começou os frios no Rio Grande, tá? Hoje de manhã tava 12, então, ó, eu tô com lábio já partindo, hoje de manhã tava 12 graus, aí depois já começa a marcar... Deixa eu ver, tá passando, tá passando pra gente. Aqui já estamos em São Sebastião do Caí, galera, ó. Uh, 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 tomar cuidado, ó. Aqui já é São Sebastião do Caí. É, último dia que eu vim pra aqui, eu acabei me perdendo, então eu não sei qual das ruas que eu vou entrar aqui, pra mim sair lá em cima, entendeu? Essa aqui não vai, essa aqui à esquerda só vem, eu tenho que ir pra esquerda aqui. Sabe que eu vou seguir aquele caminhão? Não é que ele vai dobrar? Não vai dobrar ali. Ah, tá, essa rua aqui não vai, e nem daria também pra mim entrar ali. Antes eu vim por essa rua, essa rua, ó, que dobrou a caminhoneta vermelha ali, ó, a handroller, eu vim por ali. No caso, eu não posso dobrar ali agora, né? Eu não sei. É, aqui eu não posso dobrar também, ó, ali diz que caminhão não pode, tá vendo? Então eu vou ir pra lá, né? Ó, o caminhão dobrou lá, então eu vou dobrar lá também. Dobrou na segunda à esquerda lá, aqui é o centro. Aqui não pode dobrar. Aqui é meta. Ó, RS-122, tá vendo? Nem sempre seguir alguém quer dizer que você tá perdido, ó, às vezes tu tá se encontrando, tá vendo? Ó, eu vi a plaquinha da RS-122, e eu acho que é aqui, bá, cara. Gente, aquele dia que eu carreguei aqui, vocês não tem noção do que eu passei, louco. Pra mim saltaram em cima, entrei por dentro da cidade, fiquei me quebrando, confiando no GPS do celular, tendo, tendo o GPS do mundo GPS, pessoal. Ó, se eu puder recomendar pra vocês, ó, alguém pergunta, cheira, você usa o GPS? Se eu puder recomendar pra vocês o GPS hoje, você que tá começando a viajar, você que trabalha num caminhão grande. Gente, ó, o mundo do GPS. Mundo do GPS, tá? Procura aí, que tem vários vídeos no YouTube também, porque é fantástico, galera. Ele criou um sistema patenteado, onde ele coloca, assim, ó, a quantidade de eixos que você tem, a altura do seu caminhão, é... Ele coloca tudo, sabe? É muito, muito interessante, galera. Eu acho, assim, ó, que... Que vale a pena conferir, entendeu? Quem tá começando, é... o pessoal... Vou ver aqui. Não sei quem que é o pari. O pessoal do caminhão grande, 30 metros, virou uma febre. O mundo do GPS tá em peso. Sabe o Jair lá do diário de bordo caminhoneiro? O Jair tá no 30 metros, o Jair usa, tá bom? Só pra você entender como o negócio é... É útil. É útil. Ai, ai. Eu acredito que... Ah, vamos ver ali. O que é ali? Ah, ali é a avenida. É, quando eu venho, o GPS manda entrar ali, naquela avenida, entendeu? Vamos ver aqui, vamos observar. A placa de pari... Eu não vi mais nada de IRS-122 pra dobrar pra lado nenhum. Então, vamos confiar, né? Mas não vamos bater na patroa, né? Vamos bater na patroa, Chiminha. O cara deu uma vez ali. A pari era minha, né? Mas eu tava pra trás da patroa. O pessoal gentil. Gentileza gera gentileza, né, pessoal? Então, ele segurou, eu dei uma buzinadinha, ele também deu uma buzinadinha. Ninguém fica brabo, ninguém se chama de filha da puta e tudo certo. Porque hoje em dia o trânsito tá muito violento. Né? O trânsito tá muito... O pessoal anda muito nervoso. Não precisa disso, pessoal. Vamos ter paz. Paz no trânsito, é a melhor coisa, gente. É a melhor coisa. Ó, eu vou... Como aqui fica pesado pra mim... Eu vou sair pra... Eu vou sair aqui no posto e vou retornar aqui no posto. Sabe? Só pra mim não ficar ali, tipo, na subida, né? Com o caminhão, né? Forçando, né? Forçando o meu caminhãozinho, galerinha. Nossa, um gol ali. Passei, passei lambendo por ele. Na verdade, eu fiz um atalho aqui, entendeu? Um atalho só pra não forçar o caminhão ali do pesado. É bom evitar. Sempre evitar parar nos topos de morro aí, né? Porque às vezes vem alguém atrás. A pessoa inexperiente atrás, ela vem e cola atrás do carro pequeno. Não tem noção do perigo que é. Então, consciência vem de quem tá no maior. Sempre, né, gente? Se dá um B.O., alguma coisa aí, a gente é o maior. A gente é responsável pelo menor, né? Muita câmera fria pra esses lados de cá. Aqui tem muita fruta, né? Graças a Deus. Agora, essa aqui, a gente desemboca ali em cima. A gente já sai na RS-122 ali, sentido Farroupilha. Vamos ter que subir o São Vendelino. Subir o São Vendelino ali. E pela serra, né, gente? Então, hoje eu quero ver se dá uma andada à noite. Dá uma adiantada. Já são 5h15, né? 5h15 da tarde. O tempo passa... As horas passam muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Então, aqui em Itacuritiba tem muito chão. Vamos dar uma adiantada. Cheguei na empresa, era duas e pouco da manhã. Então, eu dormi pouco, né? Então, assim que der uma brecha, vou parar, fazer um cafezinho na minha caixa econômica. Fui no mercado ali, em harmonia. Comprei umas coisas. Comprei frutas, comprei pães. Comprei leite ninho pra mim, né? Eu gosto de uma leite normal. Uma leite de bebê. E fazer um cafezão, né? Pra aliviar, pra preparar o estomagocito. Nada de comida pesada. Esse dia eu comi demais em casa. Minha mãe quer me matar de comer. Tadinha da minha negra, velho. Ali faz os filhos comer, sabe? Minha mãe é aquela... Bom, mãe é mãe, né? Não precisa nem falar muita coisa aí, né, pessoal? Mãe faz tudo pela gente, né? Tá bom, galera? Muito boa noite! Ótimo! Ótimo descanso pra todo mundo. Até eu postar o vídeo vai demorar um cadinho, né? Mas... Satisfação enorme reportar pra vocês os acontecimentos do dia. Então, a harmonia ficou pra trás. Vamos indicar direcionar o carro ali, sentido Centro Paulo. Mais precisamente no C.A.G.S.P. São Paulo! Tá bom, meus amor? Tamo junto e misturado. Sempre!